Música Da porta do quarto, ainda na veloura, eu oro outra vez Música Seu corpo adornecido e mal coberto, quase não me deixa ir Música Fecha os olhos, giro as costas, com esforço e brilho que sair A mesma condição, a mesma hora O beijo é estrada, é destino, é eixo, é encruzilhada É culminância no coração amoroso Música Continua aguardando, suspirando e tremendo Com sensível toque dos lábios, com delicadeza e sedento de desejo Música Já beijei mais do que fui beijado, pois meus lábios conectam-se com um doce coração Sou tão romântico que ainda sonho com um beijo no escurinho do cinema Beijar ilumina as estrelas, acende a lua e desperta as flores Beijar me tira do sério e me rodopia para o misterioso sentido da vida O amor com beijos é essencial Beijos e beijos De almas românticas Beijo é essência Poeta Antônio Galvão Rotina Música de Roberto Carlos Apresentação Suza Rosa Projeto Poesia e Música Do poeta Antônio Galvão Do poeta Antônio Galvão Vamos lá.